Acorda, filha. Oi, mãe. Oi, pai. O que houve? A gente vai ter que fazer uma viagem de emergência. Tá bom, então deixa que eu cuido da casa. Fiquem bem, tá bom? Tá bom, filha. Se cuida. Tá bom, vou me cuidar. Tchau. 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 Bom, já que meus pais saíram assim tão cedo. E eles acabaram nem falando o que que era. Eles só falaram que era emergência. Eu acho que eu vou colocar minhas séries em dia. Eu vou ficar aqui assistindo a manhã inteira a minha série favorita. Hum, deixa eu ligar a TV. Aí, partiu o maratonar. Pera, meu telefone tá tocando. Ah, Pera, deve ser mais alguma ligação da operadora, mas deixa eu pegar meu telefone aqui em cima da mesa. Hum, alô? Oi, estou falando com a Giovana? Sim, eu mesma. Hum, com quem eu falo? Eu sou do setor de emergência e, infelizmente, seus pais sofreram um acidente e acabaram não resistindo. O quê? Como assim? Isso não pode ser de verdade. Vocês têm certeza que estão falando com a pessoa certa? Sim, infelizmente. Não. Mesmo assim, obrigado pela informação, moça. Ah, eu não acredito que meus pais sofreram um acidente. Eu não deveria ter deixado eles irem assim viajar sem me falar pra onde ou sem motivo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu tô sozinha e sem meus pais. Ai, meu Deus, por que que isso foi acontecer logo hoje? E agora? Pai, mãe, desculpa. Na verdade, eu não sei, mas... Eu não sei com qual objetivo vocês tinham que ir nessa emergência, mas... Vocês não deveriam ter ido. E agora? Eu estou sozinha aqui. Eu vou sentir muita falta de vocês. Ai, meu Deus, por que que isso aconteceu? Eu não tô acreditando. Mas o problema é agora como é que eu vou me virar. Eu ainda não tenho nenhum trabalho. E eu acho que eu vou ter que usar as economias do papai e da mamãe. Ai, não. Ai, não. Ai, as minhas economias que os meus pais me deixaram já estão acabando, pois eu usei a maioria do dinheiro pra construir a minha casa. Mas se o dinheiro continuar assim, acabando tão rápido, eu acho que eu vou ficar mais pobre do que eu já tô. E o pior, que eu já fui em todos os empregos da cidade e em nenhum lugar me aceitaram. O que que eu vou fazer? Eu preciso pensar em alguma forma de ganhar dinheiro. porque eu não posso ficar sem. Eu preciso comer. Ultimamente, eu não tenho podido nem comer muitas coisas boas que nem eu comia antigamente, porque eu tenho economizado muito. Ai, eu preciso pensar em alguma coisa. Eu não consegui pensar em nada pra eu poder trabalhar. Bom, eu fiz essa gelatina aqui porque eu amo fazer doces. Eu tenho cada receita. Peraí, quem tá batendo na minha porta? Raila, oi. Pode entrar. Vem, pode entrar, vem. Oi, Giovana. Quanto tempo. Oi, eu tava com muita saudade. Faz tempo que você não veio aqui em casa, hein. Olha, eu acabei de fazer essa gelatina aqui. Se você quiser experimentar comigo, eu não sei se tá muito bom, hein. Mas, eu fiz com muito amor e carinho. Vamos comer aqui um pedaço. E aí, o que você achou dessa gelatina? Giovana, essa gelatina tá boa demais. Acho que é a melhor que eu comi na minha vida. Sério? Que bom que você gostou. Ai, ai. Mas eu tô um pouco triste, porque eu preciso arranjar um emprego e eu não achei pela cidade inteira. E eu não sei o que eu vou fazer agora pra ganhar dinheiro. Olha, eu tenho uma ideia. Por que você não faz doces como essa gelatina e vende na sinaleira? Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Nossa, boa ideia. Essa ideia é muito boa. Bom, eu não sei se vai dar certo, mas eu talvez vou tentar. Obrigada. Bom, eu estou aqui já na sinaleira de noite, porque eu quero começar isso hoje, né. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Vamos lá. Vou tentar oferecer pra esse moço aqui. Oi, você quer um doce? É dois reais cada um. Não, obrigado. Ah, tudo bem. Moça, você quer um doce? É dois reais. Não, obrigada. Ai, e você, moça? Quer um doce? Ai, também não. Ai, sabia que isso não ia dar certo. E você? Quer um doce? Ai, ninguém quis. Por quê? Ai, eu sabia que não ia dar certo essa história de vender doces na sinaleira. Ninguém quis. O que será que tem de errado? Será que é porque não gostam? Ou é muito caro? Ou é muito barato? Eu não sei. Ai, eu vou pra casa depois disso. Ai, eu fiquei muito triste com isso. Ai, eu não consegui vender nada hoje. Mas, bom, eu não vou desistir. Amanhã eu vou tentar de novo. E tomara que eu consiga vender pelo menos um docinho. Hoje é um novo dia. E eu não vou desistir. Eu vou continuar batalhando. E eu sei que eu vou conseguir juntar um pouco de dinheiro. Moça, você quer comprar um doce? É apenas dois reais. Desculpa, moça. Mas eu não tenho muitas condições. Eu e meu filho acabamos de nos mudar para a cidade. E estamos com quase nada. Ai, moça. Eu te entendo sim. Eu também não tenho muitas condições. Mas, ó. Toma um doce aí pro seu filho. Bom, é feito de coração. E se for pra ajudar, eu já vou ficar feliz. Nossa, muito obrigado. Você tem um coração enorme. Eu tenho certeza que você vai ter tudo de bom. Obrigada a você. Eu amo fazer o bem. E espero que você tenha um bom dia. Ai, eu não consegui vender aquele doce. Mas, pelo menos, eu fiz o dia de uma criança que não tem muitas condições feliz. Vamos pro próximo carro. Moço, moça. Moça, vocês querem comprar um doce? É apenas dois reais. Eu tô vendendo e eu preciso muito de dinheiro pra comprar comida. Então, eu acabei de ver essa linda atitude que você teve com a moça do carro da frente. E, então, eu vou lhe ajudar comprando todos os seus doces. Sério, moço. Muito obrigada. Você não tem ideia quanto vai me ajudar comprando todos os doces. Sério, muito obrigada. Meu Deus, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Ai, eu consegui vender todos os doces. Como é bom saber que existem pessoas boas no mundo. E agora, eu vou poder fazer compras depois de tanto tempo. Cheguei no supermercado. Não vejo a hora de fazer as compras. Deixa eu pegar aqui um carrinho. E o que é que eu vou comprar? Eu acho que eu vou comprar essas bananas, né? Porque é muito importante. Deixa eu ver o que tem mais. Feijão. Feijão é muito importante também. Ai, eu nem acredito que eu consiga dinheiro pra fazer as compras. Eu vou comprar, deixa eu ver. Acho que água. É, eu vou comprar uma água. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ai, ele é o moço. Oi, moço. Você é o moço que comprou todos os doces meus. Oi. Sou eu mesmo. Ai, eu tô muito feliz porque com os doces que o senhor comprou, eu pude comprar tudo isso de comida por enquanto. Eu tô fazendo as compras, na verdade. Ai, tô muito feliz, sabe? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar. E agora eu tenho. Então, mais uma vez, obrigada. É o que eu tenho que agradecer por ser uma pessoa tão boa. Mas e aí? Já conseguiu um emprego novo? É, atualmente eu tô sem emprego porque eu já fui em tudo que é lugar da cidade e ninguém me aceitou, sabe? Eu quero te oferecer um emprego como vice-dona do meu café, que é o Coala Café. E não recuse, pois é de coração. Sério que você vai me dar um emprego na sua loja? Sério, muito obrigada. Você não tem ideia como isso vai me ajudar. Ai, meu Deus. Isso é um sonho realizado. E agora com esse emprego que o moço me deu, eu talvez consiga muito mais dinheiro do que eu tava ganhando no sinal. Ai, hoje foi um dia super bom. Eu consegui fazer várias coisas. Eu ganhei esse emprego de vice-dona do Coala Café. Eu tô muito feliz. E olha, eu não preciso nem fazer muito esforço. Porque eu só preciso monitorar todos os funcionários, todos os clientes e ficar de boa aqui. Olha como é bom ter pessoas que têm bom coração hoje em dia. Aquele moço me ajudou muito e hoje eu tenho uma vida nova graças a ele. Isso merece uma comemoração. E hoje eu tenho uma vida nova graças a ele. E hoje eu tenho uma vida nova graças a ele. E hoje eu tenho uma vida nova graças a ele. And now your song is on repeat And I'm dancing on to your heartbeat And when you're gone, I'm feeling complete So if you want the truth I just wanna be part of your symphony Will you hold me tight and not let go? Symphony Like a love song on the radio Will you hold me tight and not let go?